Fala galera, beleza? Vou fazer um unpacking aqui do brinde da revista Proteste, que eu assinei a revista e de brinde vinha a câmera e um relógio de dedo. Ai, quase cortei o dedo, sério. Vamos lá, vamos abrir e ver se veio tudo certinho. Como vocês podem ver, eu tenho uma coordenação muito monstra, tem canivete. Não dá risada a câmera. Bom, esse aqui, acredito eu, que deve ser o relógio, pelo tamanho, né? Olha o relógio. Ai, eu machucei o dedo naquela hora. Bom galera, o relógio veio inteiro. Tem luzinha nele. Vamos ver qual agulha aqui. Morre. Porque você não sabe lidar com facas. É, quase que causei um pequeno acidente. Como eu já sei que eu não sei lidar com facas, então eu chamei uma câmera. Que é a minha namorada. Eu sou esperto. Né? Não. Pronto galera, finalmente. Esse é o relógio. Na verdade nem é o meu interesse. Na verdade nem era o meu interesse o relógio, mas é mais a câmera mesmo. Vem nessa caixinha. E agora aqui está. Tá com foco, Sérgio? Com foco. A câmera. Tá aqui dentro, eu acho. É pra tá, né? Amor, essa faca. Você tá falando que eu não sei? Tô. Não enchei com uma faca. Por isso que a nivete não tá travando. Eu não tenho paciência de abrir essas coisas. Eu sou meio relaxado pra abrir. Então, eu já corto tudo já, já. Cuidado. Já arranco tudo. Você tenta, né? Por mim, o sistema é bruto, galera. Aqui é o... Como chama isso, né? Vai no alvo. Olha que da hora, galera. Que da hora. Ela já tá dentro do case. Dá um foco nela pra galera ver. Tá dentro do case. A prova d'água. Pra gente trazer ela. Viu o reflexo? Como que abre o case? Bom, vamos ver o que que veio nela, galera. Depois é vinte horas. Depois eu mostro pra vocês. Um suporte... Pra... Ah, um suporte pra... Pro tripé. Pra colocar ela num tripé. Viu? Da hora, bonito, né? É um cabo USB, que eu não vou abrir. Todo mundo já sabe o que é um cabo USB. Um carregador pra usar no carro. Isso aqui ajuda muito. Tá vendo? Carregador pra carregar no carro. Um suporte... Eu acho que esse é o de pôr no braço. Olha no capacete. Acho que esse é de pôr no capacete, galera. Depois eu vou fazer sorte no manual. Mas esse é de pôr no capacete. Esse aqui... Ah, não. Esse eu acho que é de amarrar no braço. Eu vou fazer os lacinhos aqui. E amarrar no braço. Esse aqui é muito interessante também. Esse aqui é de colocar no carro, galera. Você gruda no carro. Gruda no carro e... Coloca ela no timção. E esse aqui... Eu acho que é o de capacete. É, esse é o de capacete. Essa não é. Deixa eu ver. Cabo. E essa aqui é ela. Nossa, achava que ela era bem menor, galera. Vamos tentar abrir aqui. Cuidado. Se você quebrar... Isso aí eu vou... Acaba com a sua vida. É esse lado. Só que você tem que puxar aí o preto. Não é o preto que você quer puxar. Isso aqui, né? A parte de baixo, não é? Não é. Porque a parte de baixo é uma travinha. Ah. Aí, dois burros. Aqui, galera. Ops. Tá errado. Aqui é ela. Aqui é a parte de trás dela. E agora eu vou fazer um videozinho rápido aqui com ela. E aí vocês ficam com a imagem aí agora. E pra quem quiser saber, é só entrar no site da Proteste e assinar a revista com eles. Anualmente é bem baratinho. Vende brinde, tudo isso. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Dê like, compartilha, se inscreve no canal e fica com a imagem dela aí agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.